Salve galera, tô com elas paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas novidades, beleza? É, algumas novidades muito loucas aqui Uma delas galera, é sobre esse, opa, eu coloquei ele aqui para dizer que estava no meu inventário Eu consegui ali, deixa eu pegar esse recurso aqui, caixa de fogos Que a gente consegue galera, fazendo as missões aqui de Natal, do Nicolau Atualmente em 3 minutos para poder resetar, eu acho que eu coloquei todos os recursos aí Deixa eu colocar aqui e mostrar para vocês como que funciona Agora eu vou pegar os outros recursos aqui E eu vou mostrar também, tem alguns freets aqui que o Bruce mandou aí mano Que ele conseguiu pelos grupos aí do Facebook, agradeção para o Bruce mano Sucesso demais hein, moderador aí dos grupos né mano E das lives, sucesso, tamo junto aí, beleza? E eu vou trazer para vocês aqui, a gente vai conversar sobre isso Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui ó, dá para colocar ele aqui Aqui também? Ó, dá para colocar ele aqui tá galera? Próximo da cerejeira ó, vai ficar bem legal então aqui ó Nossa, próximo da cerejeira aqui ó Ó lá, aí a gente pode estar utilizando quantas vezes a gente quiser tá galera? Olha que legal mano! Caramba, legal demais né? Deixa eu clicar aqui mais uma vez Então a gente pode estar clicando e utilizando os focos de artifício aí Quantas vezes a gente quiser Então um item de decoração aí para a base Que eu achei muito legal tá? Não é difícil de conseguir É, eu consegui fácil né? Esse recurso aqui só para as missões ali Normais, para lembrar que eu estou na minha conta do zero Tá galera? Então minha conta do zero É, não tem recurso, não tem moeda, não tem ração Né? O que tinha também já foi né galera? Que era pouquinho Tá? É, e agora vamos mostrar aqui Deixa eu catar aqui para vocês a tela Pera aí E se tá chegando através deste vídeo aqui Já se inscreve hein mano Seja muito bem-vindo Marque as notificações aí ó Para você não perder nenhuma novidade velho Pois esse é conteúdo exclusivo, certo? É, vamos clicar aqui Vamos aumentar a tela Deixa eu colocar primeiro Aqui é o torneio da cartela que eu estava fazendo Eu tirei o print, tá? É, cadê? É, a primeira informação é sobre essas aqui Tá? Ó galera Vou mostrar para vocês aqui, tá? Ó, todos os materiais aí ó Eu vou fazer um vídeo separado Explicando sobre isso, tá? Mas já para você se quiser tirar um print Eu acho que eu estou na frente aqui desse né cara? Deixa eu tirar minha câmera aqui Aí você tira um print, tá? Pera aí, deixa eu tirar minha câmera aqui Eu acho que é essa daqui né? É, tiro, perfeito Agora deixa eu mostrar aqui para vocês aqui Cadê? Ó, agora tira a tela Tira aí, certo galera? Então olha aí O depósito, geladeiro, bar né? A decoração ali Aquele armário ali para você guardar as decorações Armário de remédio Lá do laboratório né? Os itens que dá né? E também ali a estante de livros Né galera? Os possíveis materiais aí Que a gente consegue Colocar mais um bilhete verde Amarelo Mas só para ter um exemplo aí né? Deixa eu voltar a minha câmera aqui de novo Certo? O próximo print aqui galera É sobre a van né galera? Olha aí ó Os níveis da van Eu acho que eu vou tirar minha câmera nessa hora Para não ficar atrapalhando Melhor né? Beleza? Olha aí Vou colocar aqui os níveis da van Até o nível 9 tá? Eu peguei aí nos grupos aí Os moderadores aí O grande Salatiel Né mano? Beleza? O Hendrick aí O genio da galera E tudo é nóis Moderadores tudo aí ó Certo? Beleza? Então são esses os Os que vai precisar dos níveis Vou fazer um vídeo separado sobre isso Só por motivo de curiosidade Até chegar no ponto principal aqui agora Que é esse aqui tá galera? Olha a mochila como é que ela é Tá? Aquela mochila ali que a gente pega naquele É... No seu curso ali né? Ela vai ser desse jeito Até que é legal tá galera? Eu gostei Será que eles vão trazer essa roupa aqui ó? Essa roupa é do Natal passado né? Ah não Essa daqui é a roupa do masculino né? Eu tenho ela Beleza? E aqui galera É... Ó Aqui é aquele armário lá no teu Ó Divisão Caixa de divisão Ó Nossa essa imagem ficou bem Unzinha mesmo Mas dá pra ver né? Vai colocar cobre Certo? Ó os recursos aí Beleza? Vai tá colocando Podendo adicionar Tem outras coisas aqui também tá galera? Deixa eu ver se eu Se eu pego aqui a imagem aqui no Whatsapp Beleza galera? Olha aqui né? Ele que me mandou aqui ó Então tem essa daqui também tá? Ó os outros itens aí Pra gente poder tá colocando aí Beleza? E prontinho tá galera? Esses são os recursos aí É... Um vídeo bem rapidinho aí Mostrando pra vocês Essas novidades aqui Já atualizou Já vou lá agora Atrás dos novos recursos Pra falar a verdade Vou deixar isso aqui pra live mano Né? A live sempre é as 21 horas Tem que abrir uma carteira azul lá Antes que Vamos lá abrir essa carteira aqui Aproveitar Tá galera? Vamos ver o que a gente vai conseguir Vamos abrir uma Vou colocar aqui Recursos Ixi Isso aqui é do Vou deixar na moto tá? Beleza? Eu vou pegar Aqui ó Dá pra colocar aqui Vou deixar todas essas coisas Vamos abrir as carteiras lá Só pra Finalizar o vídeo aí Beleza? Deixa o seu like Se você curtiu o conteúdo E deixa aí o seu comentário Sobre o que você achou Também né mano É... O espaço ali Tudo mais Ah, vale lembrar Eu nem mostrei aqui Deixa eu colocar aqui Aquele caixa ali De material Mas acredito que Todo mundo já sabe Que é É nesse daqui Essa caixa aqui Com divisórias Beleza? Então é essa daqui Que a gente vai pegar No último Que dá pra colocar Aqueles recursos Aqueles materiais ali Que eu mostrei pra vocês Beleza? Deixa eu pegar aqui As carteiras E vamos lá na delegacia Chegamos aqui Na delegacia Eita nós Vamos lá abrir Essas carteiras aqui Certo? Ei Vassoura Vamos lá Eita Nossa Eu nem vi A delegacia Eu só vim aqui Ver se Veio modificação Boa roxa Não veio modificação Boa roxa Nem arma boa Eu colei pasta Nossa Pra falar a verdade Deixa eu colar pasta aqui Galera Na moral Não vou ficar com o seu Inchester não Mano Não, não Vamos ver as outras Tá mano Cara Não, não Mas nossa Pô Eu vou abrir uma Não, não Vamos ficar com o La Paz Assim tá galera Vamos abrir essas carteiras aqui Dessa vez eu vou colocar Verde e azul lá por último Vamos ver se vai Mano Se vem o Inchester de novo Gostaria de mandar um salve Para o membro parceiro do canal Grande Bruno Obrigadão Pelo apoio O Bruno Sempre 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 Fortalecendo os membros Dark Aprendiz do canal Obrigado mesmo Pelo apoio Tá galera Os membros aqui Dark Core Que é o Temur Emile Oliveira Grande Casquinha Bandida Riquelme Jailson Santos Pandinha Marruá Adriano Oliveira Grande Frec Karina Jonas Feio Brabo Misael Alves Santos E o Tempruno Tá galera Grande salve aí Obrigadão pelo apoio aí Vitória de membro também Se caso você puder e quiser Claro né galera Vamos ver aqui As recompensas Agora Glockzera Marota Sucesso Tampinha Plástico Colatei bastante Mas eu vou levar Tá Olha aí Katana Beleza Mais uma Modificação Eu vou levar esses aqui Galera Qualquer coisa Aí ó Perfeito Deixa eu pegar essas modificações Aqui ó Tá Aqui eu vou trocar Qualquer coisa eu troco Lá do especialista Vamos ver essa daqui Então M16 hein galera Olha que sucesso Isso daqui hein velho Agora vamos pegar essa daqui Tá M16 de novo hein galera Que sucesso mano Agora se não vier um Se vier um Anchester Eu vou ficar com ela Cara Aqui é o meu destino Vier um Anchester De novo Tá galera É o destino mano Ela tá me perseguindo Não vou colar pasta Aqui de novo não Tá galera Não adiantou nada Tá Mas o que eu poderia O que eu posso fazer Colar pasta Abrir aqui na segunda carteira A terceira Ou a quarta Tá Por essa eu enxergo Vou ficar Ela tá aqui Ela tá me querendo Tá galera Então tá bom Não tem problema não Beleza galera Olha aí A gente aceitou Essa Winchester Aqui ó Ó que arma maravilhosa Né galera Nossa Aqui no apocalipse Zumbi ali É mata Matação total Né Então tipo É bom Vamos reciclar Ganhar um aço Né Todo mundo junto Galera Se gostou Deixa o like Pra fortalecer Um grande abraço E fui Vai Um grande abraço Tchau.